Pessoal, isso aqui é um vídeo completamente emergencial aqui, o Bitcoin acabou de passar aqui a marca, a máxima histórica foi para os 9.858 dólares aqui, tá? Estou aqui vendo o gráfico da Bitstamp, já passou a marca histórica aqui dos 19.666, então incrível, mas pessoal, muito cuidado, vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas para dar uma olhada aqui, eu vou puxar também o volume para a gente entender o que está acontecendo, para a gente poder ver aqui, aqui tem o volume muito bom, aqui nesse gráfico de 4 horas, a gente pode ver aqui, o volume aqui está bom, mas antes aqui pessoal, a gente tem o volume muito pequeno, isso aqui para mim está muito estranho, o Bitcoin está subindo aqui de uma forma bem estranha mesmo, eu só quero deixar um aviso aqui que eu acho muito importante, primeiro pessoal, vamos olhar aqui de novo o gap da CME, eu falei no vídeo anterior do canal aqui, então assista o vídeo anterior que eu fiz no canal, vou deixar o link aqui em cima, e pessoal, para mim o que eu acho que seria interessante que o Bitcoin, antes de atingir aqui uma, passar os 20 mil dólares, seria muito bom se ele fechar esse gap aqui, porque esse aqui vai aterrorizar bastante aqui, todo mundo está fazendo trade, principalmente o pessoal do long aí, vai incomodar bastante, mas vamos voltar nesse gráfico aqui, que eu quero deixar um aviso que é muito importante, esse gráfico que eu mostrei aqui também no vídeo, olha só o que o Bitcoin fez aqui na última vez que ele superou aqui a máxima histórica aqui, lá em 2013 aqui, o Bitcoin exigiu a região dos, foi mais ou menos 1140, 1150 dólares mais ou menos, quando o Bitcoin superou essa região aqui, olha só o que aconteceu pessoal, aqui a gente teve, após o Bitcoin superar, a gente teve aqui uma queda bastante brusca, então, muito cuidado, tem muita gente esperando o Bitcoin fazer isso aqui, essa subida, esse tipo de subida aqui, subi bastante, aqui o Bitcoin se a gente medir, quando o Bitcoin superou essa região aqui, a gente pode ver o Bitcoin aqui subiu mais de 150% praticamente aqui, a gente pode ver, é 154%, o pessoal está esperando o Bitcoin fazer isso aqui, mas pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado que isso aqui pode acontecer também, isso aqui, o Bitcoin superar e ter uma, sofrer uma forte correção aqui, essa correção que o Bitcoin teve aqui, mais ou menos em 2017, foi mais ou menos aqui, a gente pode ver de 30%, isso aqui pode levar o Bitcoin realmente a atingir níveis aqui bem baixos, conforme eu mostrei nesse vídeo do canal, tem uns níveis aqui, vários níveis que eu mostrei no vídeo anterior do canal aqui, então pessoal, tome muito cuidado, me fale a sua opinião, o que você acha que vai acontecer com o preço do Bitcoin agora, vou acompanhar aqui direto, infelizmente eu não consigo fazer aqui um vídeo ao vivo para mostrar para vocês, é o melhor que eu posso fazer aqui agora nesse momento, então me ajude a atingir pelo menos mil inscritos no canal, que eu vou começar a fazer alguns vídeos ao vivo para a gente poder ver aqui o que está acontecendo, por enquanto vou acompanhar o volume, está muito importante, e garantir que o Bitcoin está aqui pelo menos no gráfico de uma hora, está conseguindo subir aqui, a gente fazer uma tração, uma linha aqui também, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui em uma subida, vamos acompanhar se ele vai manter aqui acima dessa linha de tendência de alta aqui, se ele vai voltar para fazer praticamente aqui algum topo de novo, mas acho que aqui já superou esse topo na verdade, então nem tem como. Pessoal, vamos ver o que acontece aqui, mas tome muito cuidado, se você quiser ir de novo, vou deixar aqui para você também esses bônus aqui do meu site, se você quiser fazer algum tipo de operação, vou deixar aqui vários links aqui para as principais corretoras, todas elas você pode ganhar algum bônus aqui, estou achando os melhores bônus do mercado, então vou acompanhar de perto o que está acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento, e se possível, que se ele começar a superar aqui os 20 mil dólares, pode ser interessante entrar no long também, mas muito cuidado porque isso aqui pode acontecer, isso aqui está avisado, então pessoal, boa sorte para todo mundo aí, vamos ficar de olho, um abraço!